Quem poderia imaginar o Doutor Estranho viralizando junto com uma música de funk e ainda por cima criando uma tendência de Open the Tcheca. Vai Open the Tcheca, vai Open the Tcheca. O recente filme da Marvel Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreou o dia 4 de maio de 2022 e não só se tornou o maior sucesso em bilheteria deste ano no Brasil, como seus gestos viraram tendência no TikTok. Em uma cena do filme, o Doutor Estranho luta com o vilão Gargantos, usando seu objeto místico para desvendar o monstro lula de um olho só, logo em seguida fazendo magia com as mãos para derrotar o vilão. Em 29 de abril de 2022, surgiu um dos primeiros memes com a cena, com o usuário do Twitter memes tão ruins que são bons, publicando uma imagem do Doutor Estranho mais a frase em Open the Tcheca, recebendo quase 70 mil curtidas. Já em 7 de maio de 2022, um perfil do TikTok Void Spee enviou o vídeo do áudio original, com uma edição do Doutor Estranho fazendo o gesto, mais a música de funk de 2017, Open the Tcheca, do cantor MC Lan. Esse vídeo do perfil Void Spee foi quem deu início na tendência. Após isso, vídeos explodiram recebendo milhões de visualizações, se espalhando chegando até mesmo nas escolas. O vídeo mais popular foi publicado pelo perfil Ruiva de Sardas, no qual mostra sua amiga Ana Júlia recriando os gestos do Doutor Estranho, recebendo mais de 18 milhões de visualizações. Um outro vídeo que segue viral é um da Júlia, que fez os gestos sincronizados junto com a cena do Doutor Estranho. Alphabeta vai Open the Tcheca vai Open the Tcheca com os gestos do Doutor Estranho, foi algo que acabou estranhamente se encaixando, fazendo sucesso entre os jovens do TikTok, que estão sempre à procura de uma nova tendência, dando vida a Doutor Estranho no multiverso da sacanagem. A Júlia vai Open the Tcheca vai Open the Tcheca A Júlia vai Open the Tcheca